O grande show de prêmios, os mega prêmios aqui do supermercado Cita e você acompanha tudo aqui pela sua TV Vale do Ará, a imagem de nossa cidade. O ganhador da TV de 32 polegadas está aqui, é Matheus Araújo Rogério, cartela 2749, ele é da Vila Betel e agora é a Motopop que vai começar agora o bingo da Motopop no mega show de prêmios do supermercado Cita. Bingo! Só no ganhador, meu irmão. O ganhador da Motopop aqui no supermercado Cita, no mega show de prêmios do supermercado Cita. Ele é do quilômetro 190 Norte, Vila Bela Vista, Antônio José dos Santos. E agora valendo o carro, zero quilômetro, o bingo, o último sorteio da noite, o mega show de prêmios do supermercado Cita. Saiu o ganhador, saiu o ganhador, saiu o ganhador do carro zero quilômetro, esse carro que está bem aqui atrás de mim aqui, esse carro zero quilômetro já tem dono. E o dono, ele é, com a cartela 190, o Eduardo Rocha Moraes, da Cerâmica Líder, ele é o ganhador.